Fala Nostálgicos, tudo bom? A Neme aqui falando e hoje eu vou falar sobre a quest da Siren Box, que é uma caixa que basicamente você consegue vários recursos e você consegue pegar essa quest a cada 48 horas. Essa quest ela acontece 100% no mapa de Minas e pra você poder retirar essa quest, além de tirar o ticket do nosso GameCP, próximo do portal mesmo, do seu chip, da sua raça, você vai ver o simbolozinho do NPC pra poder ativar essa quest que eu estou mostrando agora no vídeo. Essa quest ela foi feita pra conseguir ter acesso a alguns recursos que não estão disponíveis de forma em escala mesmo, são conteúdos novos, por exemplo, do item que é utilizado pra ele, que é dos 60 e dos 65, que é a ARD Art Rune, e como eu falei, basicamente ela é toda feita dentro do mapa de Minas. Então, começando, você basicamente vai iniciar com os mobs mais habituais mesmo dessa quest, que são os Lazurdianos. Depois que você mata os Lazurdianos, você vai pra parte onde você mata a variável maior, que fica bem próxima ali do meio do mapa, mas também próximo do chip de cada raça. Você fazendo essa quest, seja em PT ou em individual, você recebe uma box, que é a Siren Box, e dentro dela você consegue receber alguns recursos, tá bom? Que é exatamente o que eu vou mostrar no vídeo pra vocês. É isso, vídeo bem curtinho mesmo pra mostrar essa quest, ela é bem tranquila de fazer, ela é em duas partes mesmo, e como eu falei, ela é uma quest que ela está disponível a cada 48 horas. Lembrando que todos os tutoriais que a gente tem em vídeo, a gente também tem explicação em português, espanhol e inglês no nosso Discord, que é o nosso maior centro de conteúdo, tá bom? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá, explicação em texto e imagens, mas se você prefere em vídeo, aqui a gente mostra realmente a prática, tá bom? É isso, e eu te vejo no próximo vídeo.